Silvio Santos é o maior apresentador da televisão brasileira. Isso ninguém tem dúvidas, né? Mas você já imaginou ele morando em um local onde é completamente anônimo. Que ele faz coisas do dia a dia como pessoas normais. Que ele pode ir pra rua, pode ir em qualquer lugar sem ser incomodado, né? Depois de muita gente pedir pra gente abrir novas vagas, a gente vai conseguir fazer isso. Só que agora é por um número muito menor de pessoas. Tudo porque na outra vez a gente não conseguiu dar atenção pro nosso próprio canal. Cara, teve um mês que a gente fez quatro vídeos. Isso porque a gente tava respondendo todos os alunos individualmente. É como se fosse realmente uma mentoria. E o curso é basicamente nossas estratégias que a gente usa pra fazer milhões de visualizações no YouTube. Além disso, vocês vão ter o nosso número, vão falar diretamente comigo e com o Douglas. A gente vai divulgar o canal de vocês com o nosso canal. Se vocês quiserem, vocês não precisam nem mostrar o rosto. Cara, se você tiver um notebook e um celular, já funciona. Enfim, a gente vai mostrar no link aqui embaixo todas as informações e quanto a gente ganha com o YouTube. Tu já imaginou ser vizinho do Silvio Santos? Há mais de 10 anos, ele adquiriu um simples imóvel de 5 quartos, que hoje vale cerca de 2,3 milhões de dólares. Valor que nem se compara à sua fortuna de 1,9 bilhões de dólares. Caramba, meu dinheiro. Muitos dos brasileiros que vão até Orlando, né, não se aguentam e vão lá dar uma espiadinha na vida dele. Tudo porque esse condomínio, ele é aberto. Então, tipo assim, se tu tiver em Orlando, cara, tu pode realmente visitar a casa do Silvio Santos. E se tu tiver sorte, tu pode ainda encontrar ele lá. Sei lá, né, levando lixo na rua. Ou no mercado, né. Inclusive, no começo, os vizinhos dele achavam muito estranho, porque passava muita gente por lá e queria ficar olhando pra casa dele. E só depois eles foram descobrir que era, tipo, o maior apresentador de TV do Brasil. Então, eles descobriram que era uma estrela. Cara, e é fácil encontrar o Silvio Santos andando por Orlando. Sendo que, tipo assim, ele fica de 3 a 4 meses por ano lá. Só que atualmente, com esse Covid, né, cara, ele tá morando em Orlando. Pra se proteger, é claro. O Orlando não tem Covid? Olha, deve ter, né, mas... Ele comprou sua casa na região de Celebration, lá em Orlando. Nossa, Celebration. Ele realmente considera esse lugar como se fosse um refúgio, onde ele pode viver a vida dele normalmente, como qualquer outra pessoa. Sem ser o Silvio Santos, que é idolatrado, né. É, porque provavelmente os americanos não sabem quem é ele, né. Por mais que ele seja muito grande aqui no Brasil, eu acho que as pessoas americanas provavelmente não sabem quem é ele de verdade. Agora sabem, né. A única coisa que eu fico pensando é que, tipo assim, tem muito brasileiro lá em Orlando. Deve ser muito chato que os caras devem ter que ficar aí na casa dele, batendo a campainha, tirar uma foto comigo e tal. Então, tipo, bem ruim, né. Ah, isso é bem ruim. E eu acho também que os brasileiros que moram lá, querendo ou não, já estão meio que acostumados com ele. Não sei se eles ficam enchendo o saco muito. Não tem como se acostumar com o Silvio Santos. Tem. É igual no Rio de Janeiro, né. Eu não sei quem mora no Rio de Janeiro. A gente mora aqui em Santa Catarina, é, tipo, super interior, então a gente não vê alguém famoso. Mas eles dizem que no Rio de Janeiro é normal tu ver, sei lá... Celebridade no Copacabó. Na praia, sei lá, e é mais normal, entendeu? É, fala aí. Você que mora no Rio de Janeiro, esses lugares têm mais famosos, é comum ver famosos na rua? Porque, tipo assim, a gente mora em Santa Catarina, tipo, a gente não vê ninguém famoso. Cara, o que é mais legal é que, tipo, tu nunca ia imaginar o Silvio Santos fazendo compras no mercado. Ou fazendo atividades domésticas, né, tipo, sei lá, limpando o jardim. Ele deve ter realmente esse costume de viver a vida como a gente vive, né? Sim. Sabe, tipo, cara, ele é de uma forma enorme, ele pode ter quantas pessoas fazendo tarefas para ele possíveis. Será que quando tu fica rico, tu fica com vontade de fazer tarefas domésticas? Eu não tenho nem quanto pobre, mas... Nossa, eu ia falar, cara. Não, não. Acho que no mercado eu ainda gostaria de ir, porque eu ia ter dinheiro para comprar alguém que vesse. E uma das suas atividades preferidas é caminhar com seus cachorros, com seu estilo bem peculiar, né? E ele também ajuda a sua esposa, a Iris Abravanel, até a lavar a louça. Eu quero dizer que ele não tem nem empregado. Eu acho que isso é porque talvez ele goste mesmo de ter uma privacidade total em casa. Não tem ninguém, sabe? É, eu acho que conta muito da privacidade e conta também que se ele não tem nada para fazer lá, cara, ficar o dia inteiro e se fazer nada é ruim, então pelo menos ele vai no mercado, ele lava a louça, ele cuida do jardim. Eu estava vendo uns depoimentos sobre ele e ele gosta muito de assistir Netflix. Ele assistiu lá Casa de Papel Inteiro, Stranger Things, enfim, outras séries que ele gosta de assistir e passa o maior tempo da vida dele fazendo isso. Sim, eu acho que até uma vez teve que ele fez uma comercial de graça no programa dele para a Netflix. Tipo, super fã, né? Se você não tem Netflix na sua casa, passa a ter. A mensalidade é de R$18,90, preço para ele e eu. E os donos da Netflix dos Estados Unidos devem estar me vendo e me devem mandar para mim um mês de graça. O bairro Celebration, em Orlando, cara, ele é um dos bairros mais luxuosos da região. Tanto que esse bairro pertence à Disney, né? Na verdade, o bairro não pertence à cidade de Orlando, mas sim à cidade vizinha, chamada de Kissimmee. E por ser muito próximo e fazer fronteira com Orlando, Kissimmee geralmente é confundida como um bairro de Orlando, mas na realidade não é, são cidades diferentes. E Celebration é uma comunidade planejada realmente pelo grupo da Disney. Então tudo que foi feito lá foi planejado por eles, para ser tudo bem bonitinho mesmo. Então eu imagino que não deve ser nada barato. Sim, até porque a casa do Silvio Santos hoje vale 2,3 milhões de dólares, mas não é uma casa fantástica, né? É uma casa simples. Sim, é uma casa bem simples pelo valor que ele é, né? Mas eu acho que é mais realmente por causa do bairro. Pela localização, pelo bairro, é. As casas lá hoje variam de 4 a 6 milhões de dólares. Então, tipo assim, realmente tem um valor muito maior. Tudo no bairro é muito organizado e os moradores têm que seguir regras rígidas para manter tudo realmente no padrão. As ruas são todas muito bem cuidadas, bonitas. Realmente parece, assim, rua de filme. Até mesmo as gramas têm padrões onde se tu não obedecer, tu pode ganhar uma moob. Cara, é muito legal isso, viver num condomínio desse, porque daí tá tudo sempre muito bem bonitinho, tudo muito bem organizado. Cara, e quem mora nesse bairro é meio que um sonho, porque tem acesso a vários restaurantes de vários tipos de culinárias diferentes, acesso a eventos de corridas, de eventos de solidariedade e vários tipos, é claro, de lojas com artigos de luxos. E claro, também diversos serviços, como banco, salão de beleza, atendimento médico e lavanderia. É realmente uma cidade dentro do condomínio. Tu não precisa sair dali. Foi realmente tudo planejado. As casas do bairro onde o Silvio Santos mora possuem um dos mais altos preços por metro quadrado na região central da Flórida. Então, realmente, quem mora ali é a nada. E realmente, é só quem tem dinheiro que tem casa lá. Como o exemplo de alguns brasileiros, brasileiros como Jorge Benjor, o Luciano da dupla Zezé de Camargo e Luciano e também o apresentador Gugu Liberato também possuía uma casa no bairro até ele vender. Ele comprou outra, só que foi nessa casa que teve um trágico acidente, né? Que eu acho que todo mundo já sabe. Se não me engano, outros famosos também tem. A Débora Seco. E o Silvio Santos comprou para as quatro filhas dele casas lá. Então, tipo assim... Ah, ele está numa casa simples. Dá, olha assim, fala simples. Cara, ele não está nem aí. Tem tanta grana que ele toma uma casa, toma outra casa. Inclusive, a gente está pensando em fazer a casa dos famosos brasileiros que moram em Orlando. Deixe aí nos comentários se você quer um vídeo sobre isso. Tá, mas Douglas, ele sempre morou lá ou ele está morando lá? O que acontece? Ele não tem casa no Brasil? Na verdade, ele tem uma mansão no bairro Morumbi, né? Que é um dos bairros mais caros do Brasil. Onde, realmente, quando ele está trabalhando aqui no SBT é onde ele fica a maior parte do ano dele. Só que eu acredito que com toda essa pandemia ele vai ficar um bom tempo em Orlando. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E o que vocês acharam de eu e a Amanda estar de volta gravando juntos? Se vocês gostaram, deixe o like aqui para a gente gravar mais vídeos juntos. Então é isso. Tchau. 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 Tchau.